Olha só o bolo Vocês Direito Tinha música Aí eu coloquei a batilha Coloquei o ingrediente Coloquei aqui no forno Vou deixar a base uns 30 minutos Olha aí Olha aí, meu amor, já tá com o arbor Com bolo E pó, filho Isso é um bolo doce, meus amores Olha aí, meus amores Acabei de tirar o Bolo de pó, filho Bolo doce de pó, filho Olha aí, tá a cara bonita, não tá? Depois eu cortava Vamos tirar uma fatia pra vocês verem Boa noite, meus amores O bolo já tá pronto Tá aqui, vou mostrar pra vocês Depois de pertinho Essa delícia aí Eu cortei Eu tirei até o óculos Vou ser o óculos Meu olho fica mais pequeno ainda Olha esse aí Esse aqui é bolo doce hoje Esse dia que eu botei pra vocês ontem O bolo era mangulão É de sal E queijo Esse aqui não Tem nada de queijo É um bolo mais simples É doce Aí eu vou cortar aqui E mostrar pra vocês Como foi que ficou o sabor também Entendeu? Cortar as fatiazinhas Que ficou fofinho Vamos lá Vou cortar as fatiazinhas Pra vocês verem Ele fica pesado Eu não coloquei nem um pouquinho De coisa nele não De trigo não Foi ele simples Ficou Cardou Foi ele gantinho Eu gosto Esse que foi ele gantinho Olha isso Tá mais uma fatiazinha Pra vocês verem Fica cortando assim Por quando Que é de pó vinho Fica assim mesmo Olha isso Olha isso Bolo doce de pó vinho Esse foi o pequeno videozinho De hoje Meus amores Espero que vocês gostem Faz na casa de vocês Essa receitazinha Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe os idade Seleciona as notificações Olha isso E a faca aí pelo meio Tá vendo Só meus amores Essa delícia E eu gosto Assim de pó vinho Tchau, tchau Até o próximo video Todos vocês Fiquem com Deus